Oh, beijo preto, o que é que você faz? Eu faço um banho, é que assurdo o satanás Oh, beijo preto, como é sua missão? Eu faço pela favela e deixava o mundo no chão Oh, beijo preto, o que é que você faz? Eu faço um banho, é que assurdo o satanás Oh, beijo preto, como é sua missão? Eu faço pela favela e deixava o mundo no chão Oh, beijo preto, o que é que você faz? Eu faço um banho, é que assurdo o satanás Oh, beijo preto, qual é a sua missão? Entra pela favela e deixa com o muro no chão Oh, beijo preto, o que é que você faz? Eu faço com o refilho e assusto o satanás Oh, beijo preto, qual é a sua missão? Entra pela favela e deixa com o muro no chão Oh, beijo preto, o que é que você faz? Eu faço com o refilho e assusto o satanás Oh, beijo preto, qual é a sua missão? Entra pela favela e deixa com o muro no chão O que é que você faz?